13º Festival Nacional de Acordeon do Cartacho e 7º Internacional. Dia 5 de outubro no pavilhão municipal de exposições do Cartacho às 21h. Pelo palco vão passar os acordeonistas Tino Costa, Fernando Demétrio do Brasil, Vítor Pastor, Du Casal, Tiago Pirralho, Os Los Tregos, vindo da Galiza Espanha, Somos do Alentejo, com Rui Matos, Baixinho do Fado, com Adriano da Lapa e Andréia Sofia. O festival vai contar ainda com participação especial dos alunos da Escola de Acordeon Andréia Sofia. 13º Festival Nacional de Acordeon do Cartacho e 7º Internacional. Dia 5 de outubro no pavilhão municipal de exposições do Cartacho às 21h. Reserve já o seu lugar sentado. Ligue 914 031 904. Acompanhe mais. Informações na página do Facebook Andréia Sofia Escolas de Acordeon. Acompanhe mais. Informações na página do Cartacho às 21h.